Música Boa noite pessoal, aqui em fala do Dr. Adriano, vamos dar início a nossa segunda web conferência. Bom, contamos com a participação de vocês, mandando as dúvidas, as questões, para que a gente possa interagir dentro dos tópicos da nossa disciplina de sistemática vegetal 2. Bom, o conteúdo que vai cair na próxima avaliação é só angiospermas, que é a parte que entra as plantas com flores especializadas e os óvulos contidos dentro de carpelos, que esses carpelos vão desenvolver em frutos, né? Então é o grupo de plantas mais diverso e mais especializado que tem na atualidade. Fazer uma revisão completa vai ficar muito extenso, né? Mas eu acho que o principal que vocês precisam saber é a característica morfológica dela, né? Comparar gametófito e esporófito. Saber onde que está o gametófito e o esporófito dessas plantas. A parte grande que a gente enxerga, na verdade, das angiospermas, das angiospermas, desculpa, é o esporófito. O gametófito, o microgametófito, ele é o grão de pólen, né? O grão de gametófito imaturo. E o megaganetófito, ele está contido dentro do óvulo. Então isso é uma coisa que vocês têm que ter claro a diferença das gerações, onde que está cada geração nas angiospermas. A função da flor, né? Que estrutura especializada, a relação dela com os polinizadores. Os artigos que deu um pouco de polêmica, que só mostravam um pouco do sistema de classificação adotado para as angiospermas. Então, a classificação que a gente usa de angiospermas hoje é baseada numa filogenia e ela é dividida nas angiospermas basais, monocotiledôneas e aziodicotiledôneas. Então, o termo dicotiledôneas não existe mais, né? A gente tem hoje aziodicotiledôneas. Algumas características dela, por exemplo, as monocotiledôneas, que são nervuras paralelas, flores trímeras, geralmente as pétalas, iguais às sépalas, que nós chamamos de tépalas. O nome já diz monocotiledôneas, o único cotiledone, e as raízes desse grupo de plantas geralmente são fasciculadas. Claro que sempre tem exceção, mas isso é o mais comum. Também a tendência evolutiva dentro das angiospermas, que a tendência dos grupos mais primitivos são várias peças florais dispostas em vários verticilos, essas peças florais livres. E a tendência evolutiva foi a redução e fusão dessas peças florais. E também um pouquinho de nomenclatura, né? Como que as plantas são classificadas, o que é uma ordem, o que é um gênero, o que é uma espécie. O binômio, né? Qual que é o nome científico de uma planta que é composto por gênero e espécie, né? Seguido por autor. Então, entender um pouquinho dessa parte aí, para pelo menos escrever o nome científico correto. Então, são esses os pontos principais abordados, né? Como eu falei na última sessão nossa, não preocupem em decorar nome, decorar característica. Procura entender os aspectos evolutivos dentro das angiospermas. Professor, posso fazer um paralelo aqui? Eu acho que é importante para todos que estamos agora na disciplina de Sistemática Vegetal 2. Nós fizemos em 2016, no primeiro semestre, a disciplina de Morfologia Vegetal. Então, tem alguns tópicos que eram sobre características estruturais, morfológicas, sendo essa morfologia tanto externa quanto a interna. Nós discutimos isso no contexto de classificação, de nomenclatura, de exemplos, lá na Morfologia. Por que eu estou falando isso agora? Porque nós estamos tratando, em uma nova disciplina, embora as duas sejam na área botânica, nós estamos tratando uma disciplina sistemática vegetal. Nós estamos estudando os grupos servidos, né, professora? E nisso nós estamos tentando interpretar as tendências e as características evolutivas que diferenciaram e que diferenciam esses grandes grupos, né? Começando lá desde as vasculares sem semente, depois as vasculares com semente, e por fim, né, diferenciando, nós deixamos até uma grande parte do curso, né, abrangendo as vasculares com semente, e as plantas angiospermas. Seriam aquelas com as plantas com flores. Eu estou fazendo esse paralelo porque eu, acompanhando, né, aqui os fóruns, a discussão via plataforma Moodle, tinha momentos que chegavam algumas questões que, para mim, me remetiam à nossa disciplina lá de Morfologia Vegetal. Um exemplo sobre frascação de folhas, assim, quanto à posição de pecilo, disposição de nervura. Isso não está mais agora sendo utilizado, né, professora? Por mais que a gente utilize algumas características morfológicas, mas não é mais nesse contexto que nós utilizamos lá na disciplina de Morfologia, que ela é uma disciplina, é como se fosse um pré-requisito para a sistemática vegetal, mas nós não estamos mais trabalhando diretamente com aquelas características, aquela classificação da Morfologia e da Anatomia Vegetal. Alguns outros exemplos eu vou trazendo daí durante a conferência. Eu estou com os fóruns aqui posicionados e sempre que tiver um paralelo junto com a professora Tânia, eu faço o cumprimento dele. Bom, como que vai ser a avaliação? É difícil responder como que vai ser, né, dentro do conteúdo. Então, como eu falei, não preocupa com o decorega, eu não vou perguntar para vocês quais as características morfológicas das ordens e de emberalhes, por exemplo. Mas eu fiz uma... mas foi feito, né, nós fizemos uma mistura de questão de marcar, com questão de associar, com questão de dissertativa. Então, vai ter de tudo e dentro do conteúdo, tudo que foi colocado na avaliação está nesse livro-texto de vocês. Eu não sei como que a gente faz referência aqui nesse Biologia e Sistemática de Plantas Vasculares. Mas tudo, não existe nada que foi colocado na avaliação que está fora desse texto. Então, estudando o texto não tem como não fazer. Estudando bem o texto não tem como não fazer a avaliação. Bom, para aproveitar, então, esse tempo até que eles mandam novas questões, professor, eu vou trazer mais um tema que surgiu, assim, nos fóruns de discussão, né, que eu acompanhei. Um outro exemplo aqui sobre as raízes. No tópico está, assim, raiz subterrânea, raiz aérea. Essas classificações com relação ao órgão raiz, nós também trabalhamos lá na morfologia vegetal. Nós, na sistemática, nós abordamos muito pouco a questão das raízes, né, professor? É óbvio que as raízes subterrâneas e as aéreas, as tuberosas, elas são diferentes. Mas nós estudamos isso lá na outra disciplina. Agora nós estamos tratando de características evolutivas. Então, acaba fugindo um pouquinho do tema e, às vezes, do nosso foco de discussão, que é a sistemática vegetal 2. No livro-texto ele traz alguma coisinha de morfologia, mas é para vocês lembrar, porque, como o professor Adriano colocou, a morfologia vegetal é um pré-requisito, né? Então, vocês já devem saber, ou se não lembrar, saber onde buscar para relembrar esse conteúdo. Então, tem um pouquinho de... para vocês relembrarem aí, mas não é foco da disciplina. O foco agora é como que vocês vão usar essas características morfológicas para agrupar as plantas. Quais são os grupos de plantas e como que essas características morfológicas se agrupam, né? Se elas têm relação dentro desses grupos ou não. Bom, o grado Anitta ou o grado Ana é o grado basal das angiospermas. Grado, né? Porque é formado por três linhagens. Ele não é um clave, então são três linhagens distintas. É formado os três grupos mais primitivos das angiospermas. Está aqui nesse Ana, que é a PG4, que traz Ana. Deixa eu abrir a PG4 aqui. Agora é Ana, não é mais Anitta. Apesar que os alunos gostam mais de Anitta do que de Ana. Deixa eu subir aqui. Então, está aqui. São três ordens, né? Porque o sistema PG, ele traz essa classificação pelas ordens. Terminação, alis é a terminação de ordem. Então, amborelalis, ninfealis e austrabaelalis. Tem a teoria que os grupos basais das angiospermas, eles têm flores pequenas, poucos, vistosas. E com as peças livres, por exemplo, com carpelos livres. Mas ninfealis é uma exceção que a gente tem representante aqui no Brasil de ninfealis. Por exemplo, a ninfeia. Conseguimos mostrar, quando fizemos a filmagem, os tópicos, conseguimos uma ninfeia. Conseguimos mostrar uma ninfeia. Vocês podem ver que é uma flor grande, que na verdade é uma especialização. Então, mesmo nos grupos basais, tem suas especializações. Uma característica de ninfeia, da ninfeia, que a gente mostrou no vídeo, são os estames, né? Os estames petaloides, aquilo ali é uma característica basal. Todas as peças livres. Todas as peças livres, peças numerosas. Que na primeira, quando pedi uma revisão do conteúdo, eu falei isso de peças livres, numerosas. Então, o básico, né? Que vocês precisam saber desse graduano, desse graduanita, é isso. Que a atual classificação. São três ordens. Que são as plantas mais primitivas. E que ninfealis, ele possui flores especializadas, por serem grandes. Dentro dessas três linhagens, embora com características ainda primitivas. E também, professor, só complementando, quando a gente analisa a filogenia, a árvore filogenética das angiospermas. O grado, o ano agora, parece que ele é parafilético dos demais. Tanto das eudicotiledônias, como das monocotiledônias. Sim. Parece que eles vêm de ancestrais. Eles são três linhagens ancestrais. Mas que elas continuam, elas são plantas que ocorrem até hoje, mas continuam apresentando características ancestrais, vasais. E quando nós falamos bastante de flor, né? Acaba sendo muito importante na sistemática, na classificação. Nós vemos que as peças florais dos integrantes do grado amito, elas costumam ser numerosas, organizadas em forma cíclica. Elas são pouco diferenciadas. São todas livres, né? Bem diferente daquilo que nós vimos depois lá no maio asteríde, né? Com aquela flor bem minúscula. As peças quase todas concrescidas, estruturas modificadas. Então, nós temos, em termos evolutivos, assim, variações bem drásticas, né? Com relação à estrutura da flor. E lembrando que o que a gente chama de angiospermas basais, ele tanto inclui essas linhagens do grado anita, também como as magnolídeas. Tem o clado das magnolídeas, tem as magnólias, que a gente deu exemplo também, que também tem a mesma característica, numerosas espécies florais, dispostas em espiral, vários verticilos. Então, magnolídeas mais o grado anita ou grado ana, que a gente chama hoje de angiospermas basais. Lembrando que, embora a gente chame de angiospermas basais, elas não têm um ancestral comum. As magnolídeas têm um ancestral comum, mas austrobaelales, nifeales e amborelales são três linhagens diferentes. Ou seja, cada um derivou de um ancestral diferente. Mais recente, né? Isso, um ancestral comum mais recente, sim. Porque as angiospermas, como todas, são monofiléticas, né? Sim. Mas depois, parece que nas linhagens basais nós temos praticamente cinco linhas polifiléticas, né? Sim. De origem. Isso. O grado ana, depois as monocotilhadoras também. Depois das eus de grado ana. Isso. Então, obrigada, professor. Uma ancestral mais recente, né? Ancestrales diferentes mais recentes. Às vezes, professor, até que chegou com a pergunta, nós podemos aproveitar também um tempo. Teve uma questão, que ela pode parecer um pouco mais fora do contexto, mas não. Ela está dentro do contexto das angiospermas. Tem uma questão de um aluno no fórum que ele pergunta qual que é a diferença entre fruto e fruta. Então, nós podemos falar, assim, claramente que o fruto é uma palavra com um referencial teórico por trás em estudos de botânico. O fruto é aquela estrutura que se forma a partir do desenvolvimento do ovário da flor. Esse desenvolvimento, ele costuma ocorrer após os eventos de polinização, a formação da semente, dentro da semente teve a fecundação, formou-se um zigoto, etc. A fruta, em si, é um termo coloquial. É um termo coloquial igual quando nós vamos lá no supermercado, vamos no hortifrute, vamos na quitanda e vamos comprar uma fruta. Comprar uma fruta laranja, uma fruta banana, uma fruta maçã. Isso é fruta, mas é coloquial. E o que eu percebi, professora, é que é muito usado a fruta, o que é docinho. Exatamente. Por exemplo, o quiabo é um fruto. Exatamente. Mas ninguém vai comprar uma fruta quiabo. Exatamente. Então, é isso mesmo, a fruta é um termo coloquial, que é geralmente usado porque é docinho, mas todos são frutos. O tomate, a berinjela, o giló, a abóbora, são todos frutos. As laranjas, os cítricos, tudo em geral. Tudo em geral. Aí nos frutos nós tivemos lá na monofologia, depois de classificações de frutos simples, agregado, carnoso, seco, o seco decente, indecente. Isso ficou lá na monofologia. E outra coisa muito interessante é o legume. As pessoas chamam a beterraba de legume, a cenoura de legume, dizendo que legume é um tipo de fruto. É um fruto unicarpelar, unilocular, que abre em duas valvas características das leguminosas. Mas o que a gente fala, vai fazer uma sopa de legumes, tem muita raiz, tem raiz ali, mas é o coloquial. É o uso da língua, às vezes misturando um pouco do técnico científico com o coloquial, o nosso cotidiano. Isso é importante, diferenciar bem o que é um fruto e o que é uma fruta. Um fruto de um fruto, é isso. O morango, esqueci o nome, é um fruto agregado. É um fruto agregado, que ele é cósseo, professora. Sim. Isso nos remete à nossa disciplina lá, morfologia de novo, né? E acaba sendo, é interessante que a gente pode fazer uma comparação e falar do fruto da família Rosace. Porque é uma característica que separa as subfamílias, né, professora? O tipo de fruto, né? O morango, ele é oriundo de uma flor com um gineceu apocárpico. Tem vários pistilos que são livres entre si, que ocorrem de forma, distribuem-se de forma, ao longo de toda a flor. E depois, após o evento de polinização, dentro desse ovário unicarpelar, unilocular apocárpico, tem um óvulo. Esse óvulo é fecundado e forma toda aquela história que nós já falamos. O ovário forma a parede do fruto, o ovo forma a semente, né? No caso, o morango, ele é um fruto agregado porque todos esses ovários apocárpicos desenvolvem-se em frutos apocárpicos que ficam, eles estão presos à parede, à parede não, à estrutura chamada receptáculo floral. Aí o receptáculo floral torna-se entumecido, carnoso, suculento e é o que nós comemos. E o fruto em si do morango é aquela partezinha que quando nós mordemos, o botão de unificador, que forma aquela estruturinha preta, aquilo é o fruto. Dentro do fruto estava a semente. Ou então, quando nós estamos comendo morango e nós mordemos, ele faz crack. Aquilo é o fruto do morango, propriamente dito. Mas a estrutura toda, o morango... Então, a parte gostosa é o receptáculo. É o receptáculo floral, né? Que é oriundo de uma flor com gineceu apocárpico. Vários pistilos livres distribuídos ao redor do receptáculo floral. Aí nós temos, na família Rosacea, que foi trabalhada na professora, né? Tivemos exemplos lá para a família Rosacea. Alguns exemplos diferentes. Um exemplo de outra Rosacea que não tem o gineceu apocárpico seria as maçãs, a pera. Que é um gineceu oriundo de um ovário ínfero, com cinco carpelos, na maior parte das vezes. E é aquela parte que, quando nós estamos comendo a maçã, nós jogamos fora. Que é a parte fibrosa. E pode ver que dentro dela estavam as sementes. Então, essa questão do tipo de estilo de gineceu acaba sendo uma característica importante depois da taxonomia na sistemática da família. E uma coisa interessante, já que a gente está comentando sobre a família Rosacea, Rosacea, é que o gineceu de alicarpelar, ele é uma característica mais basal. Basal. E que ele reapareceu ali, já nas eudicotiledônias, nas Rosaces. Alguns grupos de Rosacea, eles têm esse tipo de gineceu. Parece que foi mais selecionado, durante a evolução, o ovário com pistilo, com carpelos fundidos. Sim. A tendência evolutiva, a fusão das peças florais, não só das pétalas, mas também dos cartelos. Sim. Só que a fusão dos cartelos parece que aconteceu bem antes, né? Porque a maioria deles são gamocárpicos. Em termos de classificação semelhantes, professora, a gente pode comparar com o morango. Por mais que o formato do fruto em si depois seja diferente, né? Mas em termos evolutivos e estruturais, eles são muito semelhantes. É a amora, a framboesa, são exemplos muito parecidos com o morango. E o abacaxi já é diferente, são várias flores. Exatamente. E tem até essas carpelares, aí, tépalas, o próprio pistilo, o próprio carpelo, eles são fusionados entre flores distintas. Aí já é uma outra classificação. Já é uma outra classificação. Que é o fruto múltiplo. Bom, a diferença básica entre as monos e eudicotiledônias, eu até comentei das monocotiledônias, a hora que pediu a revisão, né? Então, as monocotiledônias é um clavo. Então, tradicionalmente, desde o começo da classificação das plantas, existe o que o pessoal chama de, o que os pesquisadores chamavam de monocotiledônia. Uma das características que mais marca é a presença de um único cotiledone, né? Por exemplo, o feijão, a gente pega o feijão, abre ele, a gente parte ele em duas partes, então, dois cotiledones, cada um daquilo ali que a gente separa é um cotiledone. E o milho, por exemplo, a gente não consegue separar, o arroz também não. Então, uma das características das monocotiledônias é um cotiledone. E as eudicotiledônias são dois. As eudicotiledones, parte do que a gente reconhece, chamou de eudicotiledônia, era o que antigamente era chamado de dicotiledônia, por ter dois cotiledones, que a filogenia, né? Quando veio a APG, mostrou que não é um grupo monofilético. Então, a gente não pode dar um nome para um grupo que não tem um ancestral recente comum. Então, daí veio esse nome eudicotiledones. Então, eles têm dois cotiledones, enquanto as monocotiledones têm um. Característica, aquilo que a gente estuda desde o ensino médio se mantém. As eudicotiledones, em geral, na maioria, têm raízes pivotantes, enquanto as monocotiledones têm as raízes fasciculadas, ou aquilo que a gente chama de cabeleira. As flores das monocotiledones são trímeras, né? Três pétalas, três sépalas. Geralmente, essas sépalas e pétalas, em grande parte, elas são semelhantes entre si, né? Se formam as tépalas, enquanto que nas eudicotiledones, as pétalas e as sépalas são diferentes. As pétalas, também as sépalas, têm número de quatro ou cinco. É mais comum em número de cinco. Olem monossucrado e monocotiledonia e tricopado. Tricopado, tricopado, nas eudicotiledones, então, a diferença na morfologia do grão de pólen, também. A maioria das monocotiledones são ervas, né? Daí, eu vou até fazer um link, também, com a questão, que chegou aqui até de um aluno que mandou. Eu estou mandando, também, algumas perguntas aqui no fórum. É interessante que eles estão, também, participando, cada um à sua forma, né? Às vezes, a forma como consegue. Aí, tem toda a relação. Pergunta, assim, quais são as características do caule entre as monocotiledones e as eudicotiledones, né? Daí, às vezes, a principal diferença que a gente pode pensar, assim, entre uma monocotiledona e uma eudicotiledona, né, que a monocotiledona, ela não desenvolve um crescimento lateral, né, ou secundário, né? Igual o azio de cotiledona desenvolve. Embora ela consiga ter um diâmetro grande que sustente, por exemplo, às vezes, uma palmeira, né? Uma palmeira de 50 metros. Ela está lá, ela tem um caule que sustenta aquela copa com as folhas, mas ela não tem um crescimento secundário que é oriundo da instalação de um eristema secundário igual ao câmbio, ou zona cambial, né? As monocotiledonas não têm isso, né? As monocotiledonas apresentam os feixes vasculares na região do caule, mergulhados no meio de um parênquima, né? Essa forma como eles estão mergulhados, ela é difusa, olha, ela é difusa, tá? Porque o flueno sempre está lá para fora em relação ao chilema. Mas, às vezes, esse padrão de distribuição dos feixes vasculares no caule da monocotiledona, ele é classificado como atacto-ostélico. Atacto-ostélico, sim. Enquanto que nas euticotiledonas, os feixes vasculares, eles ocorrem, na maior parte das vezes, na forma de um círculo, né? Ocupando uma região periférica, delimitando um córtex, uma região um pouco externa onde eles estão. E no centro dessa região caulinar, nós temos novamente células conicmáticas, ou, no caso, nós chamamos de medula. Então, essa distribuição espacial, em forma circular, ela permite, depois da instalação do crescimento secundário, com a instalação do câmbio, com a medicina secundária, um crescimento lateral, tá? Que faz com que as árvores tenham aquele corte lateral. Agora nós vemos uma sequóia que passa um carro dentro, né? Então, são diferenças que nós podemos levantar entre as mono e as euticotiledonas, com relação ao caule, como chegou aqui na pergunta. E é bom lembrar também que tem alguns tipos de caule que é compartilhado em mono e dico. Por exemplo, bom, não sei se tem bulbo, é só em mono e o cotiledono? Ah, daí as adaptações, né? As adaptações, rizoma e rizoma, eu sei que tem nas euticotiledonas, não são nos monos, os bulbos ou no mundo. Sim, bulbo, às vezes um tubérculo, né? É, sim, então tem as adaptações, às vezes pode estar presente nos dois grupos. Um caule, às vezes, subterrâneo, acaba sendo um caule adaptado à reserva, né? Ou de água, ou de alimento, ou fotossimilados, etc. É possível fazer uma classificação pelo ambiente que as plantas habitam? Uma classificação sistemática não, né, doutora? Acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Nós conseguiríamos fazer uma classificação, às vezes, ecológica. Morfológica, ecológica, né? De plantas aquáticas, ecológicas. Eu acho que taxonômica não. Taxonômica, não, definitivamente não. Bom, sistema de classificação é que desde que o pessoal começou a prestar atenção nas plantas, desde sempre, porque sempre foi utilizada na alimentação, como medicinal, eles tentavam agrupar as plantas de uma forma que facilitasse conhecer. Por exemplo, porque mesmo antes de Cristo, eles já usavam as plantas e era, vamos dizer, era conveniente para eles conhecê-la por algum nome, ter alguma denominação para a planta, para eles continuarem usando para a finalidade. E o sistema de classificação, ele começou com características morfológicas, bem básicas, né? Geralmente, você pegava uma característica morfológica, por exemplo, o hábito. Então, todas as plantas eram classificadas em ervas, arbustos ou árvores. Era a forma deles agruparem. E desse primeiro sistema de classificação, que é de antes de Cristo, até o que a gente tem hoje, vários sistemas surgiram, principalmente porque era muito subjetivo, não tinha conhecimento da teoria da evolução. Então, um pesquisador, um naturalista, ele achava que o hábito era a melhor forma de... mais fácil até, né? Eles não tinham conhecimento de evolução, então eles queriam uma forma que fosse fácil de lembrar para conhecer as plantas. Quando veio o Linneu, ele classificou pelas plantas, né? Então, o número de estames que ele utilizou, né? Então, ele contava, a planta que tem cinco estames, ele agrupa num lugar, dez estames em outro, numerosos em outro. Então, era o que ele achava que era o que deveria ser feito para agrupar plantas. Então, vários naturalistas vieram propondo sistemas de classificações. Até quando veio o Charles Darwin, que propôs o... que apresentou a teoria da evolução, né? Com um pouco de resistência, mas depois de um pouco de resistência, eles começaram a usar... a fazer um sistema de classificação filogenético, mas eles inferiam, baseado na morfologia, eles inferiam o que estava mais relacionado, o que era mais primitivo, o que era mais derivado. Então, sistemas de classificação começaram a tentar contar uma história evolutiva das plantas. Até que, em 1988, juntou um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, sequenciaram o DNA, né? E as técnicas moleculares já estavam bem... bem avançadas. Então, juntou um esforço muito grande de vários pesquisadores. Cada um doou um pouco de sequência de DNA de planta, né? E aí eles fizeram o que a gente chama de APG, que foi a APG1, que foi uma filogenia abordando, né? Mostrando todas as ordens das plantas. E foi proposto para as angiospermas um sistema de classificação, vamos dizer assim, robusto, né? Porque ele conta uma história evolutiva que aceita hoje. É uma hipótese evolutiva que é o sistema que a gente aceita hoje. Então, nesse sistema de classificação, por exemplo, lá no passado, eu não vou recordar o ano agora, teve alguém que propôs a separação das plantas pelo número de cotiledones. Então, foi onde foi criado monocotiledone e dicotiledone. Em 1988, veio a APG e mostrou que essa classificação, as dicotiledones, era, na verdade, artificial. Então, o sistema de classificação é isso. A história dele é essa. É que os naturalistas, eles queriam identificar as plantas. No começo, a ideia não era contar a história evolutiva, porque nem existia a teoria da evolução. Eles só queriam uma coisa fácil de identificar a planta. Por exemplo, é engraçado a gente pensar que alguns naturalistas, eles determinavam o número. Que um sistema de classificação deveria ter, no máximo, 200 famílias. Porque eles falavam que o número máximo de família que alguém poderia guardar na cabeça era 200. Então, até que, eu não vou falar o nome aqui, porque eu estou com medo de ter equivocado esse naturalista que falou isso, o sistema de classificação dele teve 201. Então, só no Brasil, se eu não me engano, são 245 famílias. Mas também o conhecimento de planta, coleta, amostragem, era muito menor. Se a gente pensar que os primeiros naturalistas que fizeram os... Não os primeiros, o primeiro foi Teofrasto, que se eu não me engano era grego. Mas muitos dos naturalistas vieram da Europa. A diversidade da Europa é muito menor do que o que a gente tem aqui nos trópicos. Então, a quantidade de planta disponível para eles... E pensar também no contexto histórico, né, professora? Os naturalistas, eles vieram depois de 1700, né? No século XVIII. Então, se a gente for pensar, são avanços que nós tivemos nos últimos 200 anos, né? E que mesmo assim, as plantas eram classificadas a cada uma ao estado de conhecimento que tinha na época, né? Que fosse empírico, visual. Depois veio o sistema de classificação, veio a proposta do Enel também para o sistema binomial. E hoje nós temos ferramentas de engenharia genética fantásticas. Por isso que vai se aperfeiçoando... É uma evolução do conhecimento, né? Exatamente. Citogenética, você marca cromossomos, você analisa linhagens celulares, você pode utilizar todas as ferramentas em prol daquilo que você está estudando e tentando comparar se é mais relacionado ou se tem um parentesco mais distante ou próprio. Sim, e eu gosto muito dos sistemas de classificação e da nomenclatura porque conta a história do conhecimento das plantas, né? É, começa legal. Então, ah, mas eles estavam errados. Lineu estava errado? Não, de forma nenhuma. Para o conhecimento da época, né? Era um avanço. Eles ajudaram a construir o conhecimento. Foram marcos, né? Foram marcos, porque eles... A história do conhecimento botânico veio disso daí. Então, com a ferramenta disponível, eles foram estudando e o resultado é isso que a gente tem hoje, né? Que é com a anatomia, com a genética, com a genômica. A gente entende melhor, né? As relações entre os grupos que... A gente apresenta uma hipótese, né? Exatamente. Pode ser que daqui a alguns anos mude tudo, mas... E a mesma coisa para a gente. Eles fizeram com base no conhecimento que eles tinham na época. Hoje, o que a gente aceita, o que a gente ensina, é com base no conhecimento que a gente tem hoje. Talvez daqui a 200 anos seja... Isso seja modificado. Seja modificado. Vai ser modificado, né? Vai ser, com certeza. Ah, dois... Deixa eu ligar. Sim, é... A ideia é para vocês relembrar um pouco da morfologia, né? E como que isso daí está agrupado em planta. Então, claro que não quero que vocês peguem todos os termos, né? Então, daquilo que vocês encontrarem em um determinado local, vocês vão fazer só com aquilo que vocês têm em mão. Só com aquilo que vocês encontrarem. Se era essa pergunta que você entende correto. Bom, pessoal. Pelo visto que vocês... Cansaram de mandar as perguntas. Então, estão satisfeitos com o que nós conversamos aqui. Eu aproveito para agradecer a vocês pelo período que trabalhamos juntos agora, novamente, né? Pelo menos eu, né? Que eu tratando a minha primeira participação, né? Mas eu, sendo a segunda, eu gostaria de agradecer o interesse de vocês em estudar, em questionar, em acompanhar os conteúdos. Ficamos, independente do encerramento da disciplina, ficamos... Todos têm o nosso e-mail de contato, todos ficamos à disposição para aquilo que puder ajudar, tá? E... Nessa segunda prova, como ao início, quando a professora Tânia e eu, nós fizemos a distribuição dos tópicos, né? O que ficou para essa segunda prova são tópicos de acordo com os conteúdos da professora Tânia. Então, eu praticamente não participarei da elaboração das questões, depois, dessa última parte, tá? Então, vocês vão ter a gente um pouco mais com a professora Tânia. Eu também agradeço a presença de todos, né? Eu estou à disposição para perguntas. Às vezes, eu não consigo acessar bem a plataforma, mas podem enviar e-mail. Eu estou à disposição para responder. A sugestão que eu dou para vocês também, peguem as plantas agora, que vocês já estudaram o Josperma, abre, dê uma olhada. Às vezes, a gente pensa que é tudo igual, não é completamente diferente. E, às vezes, se a gente fica muito no livro, parece que é difícil. Mas, quando a gente pega na prática, então, vamos aproveitar que a Josperma está em todo lugar, faz parte da vida de todo mundo, né? Então, quando estiver numa praça, pega uma florzinha, abre, dá uma olhada. Vocês vão começar a perceber as diferenças. Vocês vão ver que não é difícil e que é extremamente interessante. E a avaliação vai ser só de angiospermas, né? Como eu disse, eu vou tentar pegar coisas gerais, mas abordando todos os temas, mas sem pegar em pontinhos específicos, né? A ideia é que vocês entendam o que é o sistema de classificação, o que é a nomenclatura, quais são os grandes grupos, quais a tendência evolutiva. A ideia é essa. E muito obrigada, presença e participação de vocês. Também agradeço a todos pela interação, né? E nos vemos numa próxima oportunidade, né? Assim que surgir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.